Rabino, de que forma o rebe de Lubavitch fortaleceu o judaísmo e por que ele é até hoje tão importante? A resposta é simples, o rebe cuidou e se preocupou de todos os judeus do mundo e também de não-judeus. O grande coração, este desprendimento fantástico, Deus o abençoou em pensar em todos. Milhares de comunidades judaicas hoje devem sua sobrevivência ao rebe de Lubavitch. Ele que as revitalizou, as levantou do nada e as reenergetizou, eu diria até as ressuscitou depois das cinzas do holocausto. Mandando pessoas e missaios e livros e aulas e judaísmo e tudo que se pode imaginar, desde escolas até colônias de férias. O rebe pensou globalmente, muito antes que o mundo pensou na globalização. O rebe já pensou em redes sociais todos serem conectados, muito antes que chegou o Facebook e o Twitter. O rebe pensou em cada um, como conectá-lo mais com o Criador. Como transformá-lo em uma pessoa melhor. Então não tem uma comunidade judaica no mundo que não teve contato direto ou indireto com o rebe de Lubavitch. Esta é a força do rebe, pensar em todos. Uma vez, o rabino da Rumanía, se chamava rabino Roseno, me lembra, chegou a visitar o rebe na época comunista, que era difícil sair de lá. Ele veio para Nova Iorque, teve uma entrevista com o rebe. Ele não queria pegar o tempo do rebe, ele entrou às quatro horas de manhã, ele viu a fila, quantas pessoas. Então ele entrou e perguntou ao rebe, quanto tempo tenho, eu não quero pegar o seu tempo precioso. O rebe deu um sorriso e perguntou para ele, quantos judeus tem na Romênia? Ele falou, na Romênia tem mais ou menos 65 mil judeus. O rebe disse, você tem o tempo que precisa para 65 mil judeus. Isto é o rebe de Lubavitch.